Música Estamos iniciando mais um Boletim MB Notícias. Convite e agradecimento. A família da Senhora América da Silva Monteiro agradece a todos pelas manifestações de pesar e pela presença no velório da Senhora América. E convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia que ocorrerá nesta sexta-feira às 19h aqui na Igreja do Rosário em Paracatu. E você acompanhou mais uma edição do Boletim MB Notícias. Estaremos de volta a qualquer momento na programação da TV Minas Brasil em Paracatu.